Meia pica. Mas tu dança onde? Tá lá no Léo do Moro ou lá no Jesuita também? Jesuita. Tá lá em uma aí. Ó, eu vou dar bar do viaduto hoje. Onde? Tá em uma aí pra bar do viaduto ali. Ih, é. Lá fica bom. É sexta, sábado e domingo. E domingo é quem corre. Mas tu pega alguém lá? É, papai. Essa loura não faz nada. Ela não tá... Ah, essa daí que é aquela casada? Vai pra lá e o marido dela? É. E vai, chega depois. É, e ela falou... O cara falou o quê? Não, não. Ele já sabe. Chega lá. Eu vou dançar. Ih, rapaz. Você não precisa pedir. Você é papai da família, rapaz. E ela... Já falei pra ela dançar só contigo. Seus caras...